Encontros com Jesus Encontro da mulher samaritana com Jesus Em João capítulo 4, versos 1 a 42 E esse encontro eu poderia chamar de prostituta a pregadora Foi isso que aconteceu quando Jesus, o texto bíblico diz que Ele passava por Samaria e ali ficou junto ao poço de Sicar Para esperar os discípulos que tinham ido à cidade comprar o almoço Cerca de meio dia E a mulher veio tirar a água e Jesus começa uma conversa com ela Pedindo que ela lhe dê de beber Ela se surpreende que ele sendo homem judeu fale com ela E então ele na conversa termina apresentando a ela a água da vida E ela então ouvindo de Jesus e o que Jesus diz da sua vida Dos maridos que já teve e daquele que tinha que não era marido dela agora Ela crê então que ele é o Messias E ela crendo nisso vai à cidade Chamar as pessoas da cidade dizendo Olha encontrei um que disse tudo quanto tenho na minha vida Eu creio que ele é o Messias E as pessoas da cidade vieram até Jesus Para ouvir de Jesus Creram em Jesus E depois disseram que não era mais por causa do que a mulher dizia Mas por aquilo que eles mesmos tinham visto O que nós podemos aprender com essa mulher? Nós podemos aprender o amor que ela teve Quando encontrou Jesus pela mensagem da salvação Ela pensou nas almas, na cidade Embora fosse rejeitada por aquelas pessoas Ela não olhou a rejeição que tiveram para com ela durante toda a sua vida Ela foi lá para falar de Jesus Amou pelas pessoas que precisam de salvação Nós necessitamos ter isso Se amamos a Jesus, precisamos amar a salvação das pessoas A segunda coisa é que ela pensou não apenas em ser abençoada Ela já tinha sido abençoada Mas ela queria que os outros fossem abençoados também Ela não queria reter a bênção para ela Ela queria dividir a bênção com outras pessoas Sempre que o Evangelho nos alcança Nós entendemos que a graça vem até nós E nós como pecadores que somos Experimentando dessa graça Desejamos que ela alcance o outro Nós queremos dividir a bênção Isso é natural do cristão Nós queremos Nós amamos gente Nós queremos cuidar de gente Nós queremos salvar as pessoas E foi isso que aquela mulher fez naquela hora Mas ela fez da obra missionária A sua prioridade O texto diz que ela vai deixar o cântaro lá Ela vai esquecer o que ela tinha ido para fazer Ela deixa o cântaro no poço E vai atrás das pessoas para falar de Jesus Isso para ela se tornou mais importante Ela esqueceu os seus afazeres do dia a dia Porque tinha algo para fazer que era mais importante Salvar vidas Não há nada mais importante nesse mundo do que salvar gente Do que salvar pessoas Só pessoas são eternas Só vidas são eternas Só vidas vão para a eternidade Com Cristo no céu Ou sem Cristo no inferno O resto das coisas vão ficar aqui Então priorize a obra missionária Ore por missões Oferte para missões Saia para falar de Jesus Apoie os missionários que estão no campo Não seja omisso Porque falar de Jesus Salvar vidas É a prioridade que tem hoje nesse mundo Faça isso Deus abençoe você Deus abençoe sua família Deus torne você um missionário Onde quer que você esteja Uma missionária Onde quer que você esteja 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 Obrigado.